Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo iremos falar sobre uma notícia em primeira mão, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal. Tata Werneck chora em homenagem a Paulo Gustavo no Melhores do Ano. Ele era o melhor. A apresentadora não contém a emoção antes de receber o prêmio Troféu Paulo Gustavo de Humor. Tata Werneck foi a primeira humorista a ser contemplada com o Troféu Paulo Gustavo de Humor durante o Melhores do Ano no Domingão com Hulk. Além da emoção pela vitória, ela relembrou momentos ao lado do colega de trabalho e grande amigo Paulo Gustavo, que morreu em 2021, vítima da Covid-19. Eu tô sentindo tantas coisas. É a primeira vez que ganho como humorista. Eu trocaria qualquer prêmio para estar concorrendo ao lado do Paulo e pendendo pra ele porque ele era o melhor. Ele sempre dizia que se ganhasse, ele falaria sobre a importância do humor. Sobre como o humor ainda é discriminado, que ainda é visto como o primo pobre da interpretação, como se nunca fosse suficiente. Além de Tata, Fábio Porchat também se emocionou ao lembrar do amigo, com quem começou a carreira nas artes. Foi um ano muito difícil. Eu comecei a minha carreira com o Paulo, me formei no teatro com ele, meu primeiro trabalho na vida foi com ele. Todo dia eu descubro que ele não tá aqui. É uma loucura, é muito esquisito. Deixe o seu comentário do que você acha sobre isso. Então nos vemos na próxima notícia.